Já vamos direto para São Carlos, o repórter Murilo Molinar está na porta da Santa Casa, polo de atendimento ao novo coronavírus e atualiza as informações para a gente. Murilo. André, a movimentação aqui na Santa Casa, no centro de campanha da Santa Casa, é zero. Neste momento não há pacientes aguardando na fila de espera ou ali dentro na recepção, que só tem as duas enfermeiras que recepcionam esses pacientes quando ele vem em busca de atendimento, mas não há pacientes. Mais uma vez, aqui na cidade de São Carlos, o centro de campanha, que é o termômetro da cidade de São Carlos, não registra nenhum paciente neste momento. Um telão que tem dentro aqui na recepção, que marca a lista dos pacientes, também está zerado, nenhum nome descrito. A prefeitura informou que só ontem, em todos os polos de atendimento aqui na cidade de São Carlos, 35 pacientes buscaram por ajuda, nenhum deles ficaram internados. São Carlos, no momento, registra 70 casos confirmados do coronavírus e 728 já foram descartados. Mas só para reforçar, neste momento, o centro de campanha da Santa Casa não registra nenhum atendimento. André? É isso, Murilo. Só reforçando, então, 35 pessoas buscaram atendimento ontem aí nos polos de atendimento. Nenhuma delas precisou ficar internada. A gente está naquele período do outono e inverno também. Muita gente tem uma síndrome gripal. Procura o atendimento, mas, felizmente, essas pessoas não têm sintomas graves. Obrigado, Murilo.